O que é o Nordeste? Aqui pode ver que a chuva praticamente é muito pouca, esse vermelho assim mais escuro indica de 1 a 25 milímetros e essas áreas em branco nada de chuva. É provável que dentro dessa região aqui muitos locais não ocorreram chuva, porque não tem estações e tudo quanto é ponto. Mas está indicando o que? Pouca chuva em toda a área do Nordeste brasileiro, não tem praticamente nada assim muito significativo. Nesse tom de laranja, puxando aqui para o amarelo, é onde está indicando de 50 a 100 e de 100 a 150 milímetros. Alguns pontinhos aqui da Bahia, do extremo oeste da Bahia, extremo sudoeste, extremo sudoeste do Piauí, extremo sul do Maranhão, nessa área aqui central do Piauí, enfim, alguns pontinhos até tiveram uma chuva razoável. Deve ter sido um outro ponto. Aqui a anomalia indicando o que? A condição de chuva, se está normal ou não. Como pode ver, aquele pontinho ali do Piauí, nesse ponto está acima da média, mas grande parte do Nordeste está indicando chuvas abaixo do normal. Sendo que nesses tons aqui, menos intenso de laranja, é onde a anomalia não é tão acentuada. E nesses tons aqui de azul, a anomalia já é positiva, assim, pegando essa faixa litoriana. Toda aqui a região da zona, a zona da mata, continua com chuva, tudo irregular nessa área aqui. E o sertão continua, na maior parte, abaixo da média. O Maranhão também, apesar de estar tendo chuva, continua abaixo da média. Aqui as temperaturas, também dado realdo, dos últimos 20 dias. Como pode ver, está mais quente que o normal em grande parte do Nordeste, mais próximo aqui ao centro-oeste e norte do país. Pegando principalmente aqui o Tocantins e Goiás. E aqui a parte do Sudeste. Só na região, na faixa litorânea, é que está dentro do normal verão. E aqui não chega a ser tão, tão quente, mas está dentro do padrão. Está mais quente no Piauí e oeste da Bahia e sul do Maranhão. Normalmente, quando chove menos, isso acontece. Amanhã, previsão para terça-feira. Como podem ver, poderemos ter algumas pancadas boas de chuva na metade norte do Maranhão, pegando aqui a região de São Luís. Menos chuva aqui no sul do Maranhão. Quando tem esses tons de cinza e o primeiro tom de verde, normalmente é o quê? É a chuva irregular. Então, nessa região aqui, a chuva pode ser bem irregular. À medida que vai chegando do norte, do centro-norte do Maranhão para cá, em direção ao litoral, poderemos ter pancadas melhores de chuva. Principalmente nessas áreas de tons azul, amarelo, laranjado. No Piauí também. Da metade do Piauí para o norte, tem pancadas melhores de chuva, incluindo a região da capital. Tanto na divisa com o Maranhão, como na divisa com o Ceará. Nessa área aqui de divisa do Maranhão, Piauí, pode ter até algum temporal isolado nessa faixa aqui do Piauí. À medida que vai chegando do centro do Piauí para o sul, aí praticamente não tem chuva nessa região aqui do sertão do Piauí. Assim como praticamente todo, mais ou menos, tirando o leste da Bahia, o interior da Bahia em direção ao extremo oeste, toda essa região aqui da Bahia, tempo seco. Na parte do litoral da Bahia, algumas pancadas isoladas, principalmente aqui na região do Recôncavo Baiano, Salvador e cidades vizinhas. A região aqui do Sergipe também, alguma chuva mais aqui na região do sul do estado. Na zona da Mata, desde a Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e sul do Maranhão, pode ter algumas pancadas isoladas de chuva. Pode ajudar para quem tem lavoura de cana ou lavoura de cítrus. Principalmente aqui no norte do Alagoas, aqui no leste do Pernambuco, leste da Bahia, e aqui essa pequena partezinha aqui do Rio Grande do Norte. Então nessa faixa aqui entre Paraíba, Pernambuco e um pedacinho do Alagoas, pode ter alguma chuva, alguma pancada em alguns momentos do dia, principalmente à tarde e noite. Já no interior do Pernambuco, tirando essa faixa aqui próximo ao Ceará, toda essa área aqui do Agreste, do Sertão, já tem uma condição de tempo mais seco, assim como boa parte do interior da Paraíba. Aqui está um pouquinho melhor que o Pernambuco. Não vou dizer que não tem algumas pancadas bem isoladas pelo interior do estado, assim como o extremo sudoeste do Rio Grande do Norte e divisa com a Paraíba. Mas grande parte do Rio Grande do Norte talvez nem chova, só com variação de nuvens. O Ceará deu uma melhorada. Desde o litoral até o sul do Ceará, a metade oeste do estado pode ter pancadas isoladas de chuva, sendo que na parte do extremo sul, não dá para descartar alguma pancada forte, algum temporal isolado, assim como essa divisa aqui com o Piauí. Na parte, na metade leste, já tem mais nuvens do que chuva, pegando boa parte do litoral e o leste do estado. Aqui nos vizinhos, Tocantins e Goiás, até que está razoável. Aqui o acumulado agora até quinta-feira. Tu vê que melhora um pouco aqui na região da metade norte do Maranhão. Tem chuva trovada, períodos de melhora, incluindo aqui a região São Luís. Aqui a metade norte do Piauí também tem chuva e períodos de melhora. Um pouquinho de melhora aqui no centro-sul do Piauí, pegando até aqui a divisa com a Bahia, onde pode ter alguma chuva isolada aqui ou ali. Essa parte do extremo oeste da Bahia também pode ter chuvas isoladas. É aquela chuva que às vezes cai 5, 6, 7 milímetros no canto e em vários outros praticamente nada. Assim como também essa faixa central da Bahia praticamente sem chuva e começa a melhorar um pouquinho na parte centro-leste da Bahia com chuva. Um pouquinho mais forte aqui na região próxima a Salvador. Talvez aqui na área de Irecê possa ter alguma chuva isolada. Nessa parte norte da Bahia também chuvas isoladas. Melhora um pouquinho no Sergipe, na Alagoas, principalmente a região da Zona da Mata. O litoral entre o Rio Grande do Norte até o sul da Bahia tem sol, nuvens e chuva. Melhora um pouquinho no leste de Pernambuco, no nordeste do Alagoas, no leste da Paraíba. Quem sabe algumas pancadas bem isoladas na região do Rio Grande do Norte, mas pelo menos indica alguma chuva. Aqui no extremo oeste da Paraíba pode ter alguma chuva. Assim como alguma coisinha isolada no agreste sertão do Pernambuco, um pouquinho melhor no extremo oeste. No Paranquia e no Ceará, essa região aqui pode ter pancadas boas de chuva. Então, dos últimos meses, o que dá para dizer que deu uma melhorada um pouquinho mais, tomara que confirme, foi aqui na região do Ceará. Aqui no interior da Bahia continua seco. Agora o acumulado para 10 dias. Como pode ver, continua melhorando no Maranhão, tirando a parte sul do Maranhão com chuva muito irregular. Continua melhor aqui na metade norte do Piauí. Continua muito irregular a chuva nessa área do Piauí. Toda a divisa aqui com Pernambuco, com a Bahia, até aqui um pedacinho de Tocantins e Maranhão. Aqui até que tem algumas pancadas um pouco melhores. Mas nessa área aqui tem chuva, até tem, mas é muito fraca, com volume muito irregular. Uma boa melhorada no Ceará. Aos pouquinhos a chuva está voltando. Assim como no Rio Grande do Norte, melhora nessa parte leste, litoral. No interior ainda continua devendo, mas uma melhoradazinha aqui no extremo o sudoeste. Na Paraíba, a zona da mata continua com uma situação um pouco melhor. Na parte leste da Paraíba, a parte leste de Pernambuco, a parte leste do Alagoas e Sergipe. Então dá uma melhorada nessa região aqui, desde aqui do Rio Grande do Norte até o sul da Bahia. Principalmente entre Salvador e o sul da Bahia, com algumas pancadas melhores de chuva. Quem sabe pegue aqui a região, acho que o pessoal do Cacau, que estava reclamando já de bastante seco. Nessa área aqui central da Bahia, infelizmente, continua muito seco, assim como nessa parte do extremo norte da Bahia. De maneira geral, pode dizer que melhora no Maranhão, Piauí, Ceará e algumas áreas do litoral do Nordeste. No extremo oeste da Bahia, continua devendo, assim como nessa parte norte de Minas. Aqui a anomalia para 10 dias. Tu vê que apesar de ter chuva no Maranhão, boa parte do Maranhão ainda continua a baixa média, boa parte do Piauí a baixa média, boa parte da Bahia também a baixa média, principalmente essa região aqui do sul do Piauí, o oeste da Bahia, continua com chuvas bem irregulares. Melhora um pouquinho nessa faixa aqui do litoral, desde da Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, pegando aqui o litoral da Bahia. Começa a vir umidade aqui da Amazônia para essa região aqui do Maranhão, norte do Piauí, alguns pontos do Ceará. Essas oscilações são normais, porque o modelo vai atualizando toda segunda e quinta-feira. Então, entra dados novos, situações novas do oceano, tudo isso faz com que dê uma melhorada, ou piora ou melhora em termos. Por isso que tem essa variação aqui. Por isso que a gente faz a previsão duas vezes por semana. Aqui para 46 dias. Olha a mudança que deu. Deu uma boa melhorada, uma boa incrementada na chuva. Praticamente quase toda Paraíba, quase todo Pernambuco, Sergipe, Alagoas. Boa parte da Bahia finalmente está indicando. Isso aqui provavelmente deve ser decorrer de fevereiro, março, indo para abril. Então, mais para fevereiro, março, é que deve começar a melhorar a condição de chuva nessa área aqui. Continua muito irregular no Maranhão, parte oeste do Piauí, extremo oeste da Bahia, nessas áreas aqui. Não é que não chova. Chove. Mas é chuva irregular. O que é chuva irregular? Pode dar 50 milímetros, por exemplo, numa cidade, e 5, 10 quilômetros dali, chove 0, 2, 3, 4, mais 50 quilômetros, 30, mais 20 quilômetros, chove 5. É chuva bem irregular. No espaço e no tempo. Então, pode ter uma semana com um bom volume de chuva, e daqui a pouco passa duas, três semanas com pouca chuva. Ajuda as lavouras. Para quem está iniciando o plantio, ou para quem tem alguma lavoura ainda em situação de recuperar, talvez tenha uma boa notícia nessa área aqui do Nordeste. Vamos torcer que no próximo mapa não mude radicalmente. O Atlântico aqui ainda continua não ajudando muito. Para quem quiser saber do Atlântico, veja no vídeo do Cone Sul. Aqui a temperatura para amanhã. Como de praxe, na área alta da Bahia, região da Chapada de Mantina, aqui Vitória da Conquista, temperaturas mais suaves, variando de 13 a 18 graus. Assim como também na região alta do Pernambuco e Paraíba, também com temperaturas na faixa de 17 a 20. Tirando essas áreas assim, mais elevadas do Nordeste, grande parte da região fica com mínimas entre 23 e 27 graus, que é normal da época. E à tarde o calor também segue forte. Nessa região aqui, nesses pontos mais escuros do mapa, as máximas ficam entre 32 a 36 graus. Na imensa maior parte do Nordeste, entre 29 e 33 graus. Aqui a projeção para os próximos 10 dias. Está indicando o quê? Chuva é temperatura de normal a um pouco abaixo da média. Onde tem um indicativo de alguma chuva, nessas áreas aqui é onde a temperatura dá uma recuada. Não é que vai fazer frio, vai ficar menos quente. E nessas áreas aqui de laranja, mais quente. Situação semelhante para os próximos 46 dias. Está indicando também aonde a chuva fica mais acima da média, indica temperaturas mais amenas. Ou seja, mais nebulosidade, chuva, refresca na hora, para de chover, abafa um pouco, vem a chuva, refresca. Aonde tem indicativo de períodos maiores de tempo seco, é onde a temperatura fica mais alta. Pela própria temperatura já dá para ter uma ideia aonde tende a chover mais ou menos. Então, se lembrando sempre de se inscrever no canal Peter Choi e Ronaldo Coutinho, se inscrever, acionar o sininho, acompanhar os nossos diversos vídeos. Para quem gosta de acompanhar o Oceano Atlântico, está no vídeo do Cone Sul. Voltamos na quinta-feira. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho.